De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio em todos os bares Você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar, hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar, hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando milhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Berna de sangue num bar Eu não bebo pra esquecer, bebo pra lembrar Bebo e camaleio e tenho você a meu lado É o meu instante de felicidade Vou andando na neblina das ruas Conversando com você Cantigas da perdida felicidade Seu perfume se mistura ao cheiro bom da madrugada Sua mão nem pesa no meu braço Mas seu contato é doce, doce E o rumor do seu passo é música Música pura, só não vejo você Mas não faz mal com você a meu lado Isso me basta E lá vou eu andando na neblina Feliz Até cair Música Seu perfume se mistura ao cheiro bom da madrugada Sua mão nem pesa no meu braço Mas seu contato é doce, doce Seu perfume se mistura ao cheiro bom da madrugada E o rumor do seu passo é música Música pura, só não vejo você Mas não faz mal com você a meu lado Isso me basta E lá vou eu andando na neblina E lá vou eu andando na neblina Feliz Até cair Música 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 Quanto chegar o fim, mas o fim não vem Queria me ver assim, só que assim não tem Chorarias por mim, chora não, meu bem No lugar onde eu estava, bem na hora em que eu estava Vai ver que não tem ninguém Quanto chegar o fim, mas o fim não vem Queria me ver assim, só que assim não tem Chorarias por mim, chora não, meu bem No lugar onde eu estava, bem na hora em que eu estava Vai ver que não tem ninguém Você comeu toda a carne e chutou o rosto Você bebeu toda a água e cuspiu no pôr Fez deboche do meu verso, diz que é frouxo e que é insouço Fez tanta mesquinharia e se orgulha do papel Você dançou rindo na chuva, mas não vai secar o céu Quando chegar o fim, mas o fim não vem Queria me ver assim, só que assim não tem Chorarias por mim, só que assim não tem ninguém Você comeu toda a carne e chutou o rosto Você bebeu toda a água e cuspiu no pôr Fez deboche do meu verso, diz que é frouxo e que é insouço Fez tanta mesquinharia e se orgulha do papel Você dançou rindo na chuva, mas não vai secar o céu Você dançou rindo na chuva, mas não vai secar o céu Você dançou rindo na chuva, mas não vai secar o céu Pareceu uma mulher Perguntando por José Fez um silêncio geral e afinal Uma voz triste falou A senhora já viu tarde A senhora já viu tarde, José morreu de saudade Dia 15 que passou 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 A moça deu um gritinho Pôs a mão no coração Ficou branca como cera Caiu largada no chão Mas ninguém teve Mas ninguém teve pena Não tiveram não, senhor Por causa dessa mulher Foi que se finou, José Dia 15 que passou 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 Vida é a tua Tudo te sai bem Criada na rua No vale quem tem Hoje se insinua Na coluna social Cara no jornal Como se fosse alguém Em sociedade Não lhe falta Quem lhe agrade Quem lhe gabe Mas no meu samba Você é sempre aquela E a gente sabe Vida é a tua Tudo te sai bem Criada na rua No vale quem tem Hoje se insinua Na coluna social Cara no jornal Como se fosse alguém Em sociedade Não lhe falta Quem lhe agrade Quem lhe gabe Mas no meu samba Você é sempre aquela Que a gente sabe Com a simpatia envolvente Dos malandros veteranos Somou quatrocentos anos No pedigree Corvanado E é hoje o retrato Da mais alta Burguesia institucional Marido na ordem de Malta Na cruz de grande oficial Deu sucesso em letra miúda Na enciclopédia Não lhe gabe Mas no segredo Do meu samba Ainda prefere ser aquela E a gente sabe Vida é a tua Tudo te sai bem Criada na rua Não vale quem tem Hoje se insinua Na coluna social Cara no jornal Como se fosse alguém Em sociedade Não lhe falta Quem lhe agrade Quem lhe gabe Mas no meu samba Você é sempre aquela E a gente sabe Com a simpatia envolvente Dos malandros veteranos Somou quatrocentos anos No pedigree Corvanado E é hoje o retrato Da mais alta Burguesia institucional Marido na ordem de Malta Na cruz de grande oficial Deu sucesso em letra miúda Na enciclopédia Não cabe Mas no segredo Do meu samba Ainda prefere ser aquela Que a gente sabe Que a gente sabe Que a gente sabe Que a gente sabe Paro junto ao leito Fico a te citar Calado então me deito Evitando te acordar Trancadas no meu peito Tantas coisas por falar Sem ter um jeito ao menos De chorar e quieto escudo A noite a se escurrar Minuto após minuto Para e pinga devagar O peito irresoluto Quer partir e quer ficar Sem ter um jeito ao menos De chorar Penso em ceder como cedir Viver de novo o que vivi Matar o orgulho e ser escravo teu Não sei viver sem ti Não sou ninguém Mas sem orgulho eu não sou eu Recomeçar desde o começo Pagar de novo o mesmo preço Ser teu senhor e ser escravo teu Como viver sem ti Se sou ninguém Mas sem orgulho eu não sou eu Tchau Tchau Música Penso em ceder como cedir Viver de novo o que vivi Matar o orgulho e ser escravo teu Não sei viver sem ti Não sou ninguém mais Sem orgulho eu não sou eu Recomeçar desde o começo Pagar de novo o mesmo preço Ser teu senhor e ser escravo teu Como viver sem ti Se sou ninguém mais Ser orgulho eu não sou eu Começar and remember Que teimosia Nada nos une e tudo nos separa Só quando a vida para e o tempo se distrai No momento que vai Do grito ouvido ao vidro estilhaçado É que eu paro ao teu lado e nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas Teima quem quer Deixa disso mulher A sorte não dá pra todos Mas não escolha quem falta De um lado tem maré alta Do outro praia de fora Quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida Todo mundo entre meus braços Teima assim quem quer Deixa disso mulher Que teimosia Nada nos une e tudo nos separa Só quando a vida para e o tempo se distrai No momento que vai No momento que vai O grito ouvido ao vidro estilhaçado É que eu paro ao teu lado e nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas Teima assim quem quer Deixa disso mulher A sorte não dá pra todos Mas não escolha quem falta De um lado tem maré alta Do outro praia de fora Quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida Todo mundo entre meus braços Teima assim quem quer Deixa disso mulher Mulher Toma juízo Mostra os dentes num sorriso Eu sou um que não preciso Te aturar cara torta Penduro o chapéu atrás da porta Penduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher Toma juízo Mostra os dentes num sorriso Eu sou um que não preciso Te aturar cara torta Penduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher Ai ai mulher Cada homem pra si mesmo É o maior E quer respeito Tem jeito sem bronca Nem pulvo amarrado Mulher Que se vira pro outro lado Tá convocando a suplente Mulher que não ri Não precisa dente Música 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 Mulher Toma juízo Música 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 A inveja é a moeda que o mundo tem Pra pagar o fim pra pagar o bem Sabendo disso eu faço o que não sei Música E sigo o caminho que sempre trilhei Música Seguindo a força da natureza Música 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 No dia seguinte eu digo O amor que dei não dou mais Mas sem rancor Eu sou sempre eu seja ela o que for Não nego a mão a quem precisa Engraja é a raiva do pó contra quem o pisa Os últimos no fim são os primeiros Ninguém vai longe com trinta dinheiros 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 Tchau, tchau Minha mãe já me dizia Meu filho, você não tem culpa de nada Nasceu numa sexta-feira de madrugada Um galo cantou nessa hora e acabou na panela A sorte passou bem perto Você não quis nada com ela Preferiu seu peito aberto e sua cabeça fechada Viola, mulher e cachaça Vigimaria, cheia de graça E sexta-feira de madrugada Meu pai já me dizia Meu filho, você vai ter culpa de tudo Se não for por falar muito é por ficar mudo Você nunca minta Meu filho, também não expedisse a verdade Bata na cara da sorte Ela acaba fazendo a sua vontade Respeitando a castidade Não deixe mulher desatendida Que a vida só sabe é fazer pirraça E com amanhã tu não queres nada Viola, mulher e cachaça E sexta-feira de madrugada E o meu filho me dizia Meu pai, eu não sei o que eu faço Vou andando e só encontrando Seu rastro pesado no pedaço Eu não lhe renego, meu velho Mas prefiro sempre ser eu A força que você me deu Já me chega pra continuar Apanhando sem chorar E batendo sem dar risada Porque essa vida é uma fumaça E o tempo do homem uma baforada Viola, mulher e cachaça E sexta-feira de madrugada Minha mãe já me dizia Meu filho, você não tem culpa de nada Nasceu numa sexta-feira de madrugada Um galo cantou nessa hora E acabou na panela A sorte passou bem perto Você não quis nada com ela Preferiu seu peito aberto E sua cabeça fechada Viola, mulher e cachaça Virgem Maria cheia de graça E sexta-feira de madrugada Meu pai já me dizia Meu filho, você vai ter culpa de tudo Se não for por falar muito É por ficar mudo Você nunca minta Meu filho, também não expedisse a verdade Bata na cara da sorte Ela acaba fazendo a sua vontade Respeitando a castidade Respeitando a castidade Não deixe mulher desatendida Que a vida só sabe é fazer pirraça Com amanhã tu não queres nada Viola, mulher e cachaça E sexta-feira de madrugada E o meu filho me dizia Meu pai, eu não sei o que eu faço Vou andando e só encontrando Seu rastro pesado no pedaço Eu não lhe renego, meu velho Mas prefiro sempre ser eu A força que você me deu Já me chega pra continuar Apanhando sem chorar E batendo sem dar risada Porque essa vida é uma fumaça E o tempo do homem uma baforada Viola, mulher e cachaça E sexta-feira de madrugada 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 Samba 3 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 Samba 4 Samba 3 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 Samba 4 Samba 3 Samba 3 Samba 4 Samba 3 Samba 4 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 Samba 4